O prefeito eleito de Cosmorama veio acompanhado da primeira-dama e do vereador Bebeto. Eles conheceram as instalações da sede do SBT Interior de Rio Preto e se reuniram com representantes da emissora da cidade. Ele conversou com a nossa equipe e falou sobre os planos para os próximos quatro anos. A população de Cosmorama pode ter certeza que a dedicação nossa vai fazer a diferença. A gente nunca fomos políticos, a primeira vez a gente está entrando na política e fizemos uma campanha, graças a Deus, simples e a população aderiu à campanha da gente. Então a população pode ter certeza que não vai faltar empenho, dedicação em todo o setor, na saúde, na educação, na parte de indústria também, que o Cosmorama tem pouco. Então a gente vai trabalhar exclusivamente para o município de Cosmorama. Uma região muito próspera lá, está crescendo muito aquela região. Com certeza, a cidade está desenvolvendo, está crescendo, através da rodovia, o que foi duplicado, está sendo duplicado, vai cada vez mais se desenvolver.